Então, item 29, é o processo 48.500.4552.2679. A alteração do cromograma de implantação da PCH Rondinha, otorgada por meio da resolução autorizativa 2.568 de 2010, localizada no município de Passos Maia, no estado de Santa Catarina. Diretor Lator, doutor Romero D. Zé Tio Fino. A PCH Rondinha está otorgada à empresa Rondinha Energética S.A. desde 5 de outubro de 2010, nos termos da resolução autorizativa 2.568. Em 11 de janeiro de 2013, a empresa solicitou a aprovação do novo cromograma da inferida PCH, levando-se em consideração o restabelecimento da licença ambiental de instalação, que havia sido suspensa. Após receber manifestação favorável da SFG, a SCG emitiu nota técnica 150, 16 de abril de 2013, por meio da qual recomendou a formalização da alteração do cromograma. Minuta de resolução autorizativa proposta pela SCG foi posteriormente cancelada pela Procuradoria ao relatório. Então, trata-se de solicitação de empresa para alteração do cromograma, como já relatado, da PCH Rondinha. Esse empreendimento está otorgado sob o regime de produção independente de energia, com 9.600 kW de potência instalada. A energia dele proveniente não foi comercializada no ambiente de contratação regulada. Verifica-se dos autos que a licença ambiental de instalação, emitida pela Fundação de Meio Ambiente Santa Catarina, em 2 de outubro de 2009, havia sido suspensa, porque o entendimento do órgão ambiental, como o reservatório da PCH adentrará a zona de amortecimento do Parque Nacional das Araucárias, seria necessário a anuência do ICMBio, gestor do referido parque. Com o restabelecimento da licença de instalação em 23 de maio de 2012, a interessada apresentou um novo cronograma, contemplando os seguintes marcos principais. Então, os marcos que levam ao início da operação em teste da unidade geradora 1, 22 de 10 de 2013, e da unidade, deve ser 2, em 6 de 11 de 2013. Assim, considerando as recomendações favoráveis da SFG e da SCG, figura-se pertinente alterar o cronograma da PCH. Então, passo ao dispositivo, depois, com base no documento constante do processo, voto pela missão de resolução autorizativa, devisa alterar o cronograma de implantação da PCH rondinha, otorgada à empresa Rondinha Energética S.A., obedecendo os marcos descritos a seguir. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Que é o próprio nome que a diretoria decidiu pela alteração do cronograma da PCH rondinha, no sistema do voto relator. Próximo item.